Bom, direto aqui da redação do jornal eu vou falar um pouquinho da Portela, quer dizer, minha escola de coração e eu acho que é de muita gente, mas eu acho que esse ano a Portela tem um trunfo, que é a questão dos 450 anos do Rio, que ela vai abordar de uma forma bem interessante. Eu confio muito no trabalho do Lousado, eu acho que ele é um cara até certo ponto injustiçado aí no mundo dos grandes carnavalescos, porque é um cara muito talentoso, sabe trabalhar muito com materiais, ele vai trazer, por exemplo, esse ano aí um carro só com latinha reciclada, que é uma coisa muito maneira. Já se fez muita coisa de reciclado, mas eu acho que o efeito desse carro na avenida vai ser muito interessante. E eu acho que a Portela tem uma coisa que ainda muita escola está perdendo, eu acho, que é a questão do samba e a questão da dança, que são dois ingredientes fundamentais para qualquer escola se dar bem na avenida e conquistar o público. A Portela tem muito isso, eu acho que esse ano ela vem com samba forte e ela vem com a comunidade também muito imbuída do espírito de campeã. Eu acho que é um ano em que a Portela pode sonhar e assim, ser até apontada como uma favorita antes do desfile e conquistar esse campeonato que ela há tanto tempo almeja. E eu estou confiante nisso também, eu acho que a Portela esse ano é uma séria candidata ao título. E aí